Oi pessoal, eu sou Josemar Queiroz, novo instrutor da MySchool e vou mostrar para vocês como usar a ferramenta Paint do Maia. Peguei esse modelinho aqui que a gente está usando no curso. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é... O padrão vai estar aqui em Modem, aqui no menu Suspensa. Coloca aqui em Render. Aí você vai ver aqui que apareceu aqui o menuzinho do Testing. Então é só clicar aqui, vai aparecer 3D Paint Tool. Clica. E lá no Atribute Editor, ele vai estar aqui para a gente... No Tool Settings vai estar aqui para a gente usar a ferramenta. Se você for pintar direto, não vai acontecer por quê? Porque a gente precisa salvar a textura e adicionar uma textura aqui. Então como é que faz isso? Vai aqui em Edit Test. Coloca um valor. Vou deixar um valor baixo aqui para ficar mais simples para a gente trabalhar. E dar uma saia. Aqui ó. Então a gente já vai ter as configurações básicas aqui de cor. De pincéis. Ao tamanho do brush. Vendo aqui ó. Beleza. A cor está aqui. Tá? Então vamos seguir. Aqui tem os tipos de brush, né? Tem um mais softzinho. Um pouquinho mais pesado. O Hard. Tá? Aqui um quadradinho. Aí aqui a gente tem a opção de usar shapes. Que são texturas que você pode trazer do ZBrush. De algum local. De algum outro que você tenha já no Photoshop que você fez. Mas eu vou pegar aqui que já vem no Maya nessa pastinha aqui ó. Brush Shapes. Para a gente testar aqui ó. Ó. Trabalhar para pintar. Para alterar a cor aqui. Mudar. Ok. Se apertar shift ele vai dar um blur. na sua pintura. No seu. No seu. Na sua pintura. Só para saber aqui. Essa ferramenta a gente vai usar muito para fazer. É. Mapas de densidade no curso de Lumen. Então é importante que a gente. Sabe mexer nela. Tá? Aí digamos que cara. Eu quero pintar ela de uma cor só. Sólida. Então ao invés de. De. Pintar tudo. Tipo eu quero toda branca. O que é que a gente faz. A gente. Vai aqui no. E só aplica aqui ó. E volta. A cor que a gente quer. Ok. Vou pegar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Outras opções ó. Vou deixar aqui pintadinho de branco. A gente tem aqui. Borracha. A gente tem um blur aqui. Que é. Justão intensidade. A partir daqui. Ó. Aqui ó. Tá dando um blurzinho pequeno. Se quiser mais. Aumenta aqui ó. E vai dar. Porra mais. Então. Isso é legal para fazer as transições. Né. Com nossos personagens. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar de novo. Para a gente continuar. É uma ferramenta bem simples tá gente. Normalmente a gente. Eu uso. O banter. Para fazer as texturas. Mas. A facilidade que a gente tem. Para trabalhar com peos. E gloom. Aqui no Maia. Usando essa ferramenta. Ao menos. Para já demarcar. É muito importante usá-la tá. Então. A gente também tem a simetria dela. Por exemplo. Eu quero botar aqui. Uma área para a sobrancelha. E aqui ó. Vou pegar aqui. Deixar pretinho aqui. Pra gente ver. E aqui embaixo. Meio escondidinho. A gente tem aqui. A opção de Reflection. Então aqui ó. Já aparece os dois lados. Tá. Vou botar aqui um pouquinho. Pra gente ver. Ok. Shift. A gente faz os dois lados. O button também. Então. É. Legal. Ela é uma ferramenta simples. Mas. Muito. Ajuda muito na. Produtividade do trabalho. Tá. Você pode depois. Fazer essas pinturas básicas. Aqui. Levar para o Substance. E refinar. Se ela quer trabalhar com noise. Melhor. Se ela quer trabalhar com noise. Com. Com. Gradiente melhor. Mas aí. Você vai saber exatamente. Onde é que você tem que pintar. Porque quando a gente tiver. Com pelo na cena. No cabelo. Vai aparecer exatamente. Aqui na cena né. Então. Você vai saber. Como é que vai ficar. Então. Essa facilidade. De usar o pointe do Maya. É que você visualmente. Já tem uma resposta. É. Automática. Aqui direto. No próprio software né. No caso de usar. Outras ferramentas. Quando você. Traz o mapa para cá. Corre o risco. De não bater certinho. Você tem que voltar para lá. E ficar mais na tentativa. E erro. Então. Ela mesmo. Que você pintar. Um software externo. Ela é importante. Você começar por aqui. Pelo menos. Para fazer suas demarcações. E aí. Curtiu. Teve alguma dúvida. Comenta aqui embaixo. Não se esqueça. De conferir o meu novo curso. De telos. Com XG Interactivo. No Maya. Lá na Unhide School. Eu vou te ensinar. A fazer. Um personagem. Cartoon. De forma. Simplificada. E divertida. Aproveita também. Que é honrado. Estar com planos. Super encontros. Para você mergulhar. Nesses e outros cursos. Da arte digital. Não perde tempo. E vem estudar com a gente. Tchau. 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 Tchau.